Hora de se deliciar aqui na FAMI de Nani, hoje eu estou com a Dê, a Dê que é gerente aqui da FAMI, não é, Dê? E olhem aqui, ó gente, morram com isso aqui, isso aqui é uma baguete, peraí que tá o queijinho, ela tá quentinha, uma baguete de carne de canela com queijo E como essa baguete tem muitas outras baguetes com outros e jeitos, o que que tem, Dê? Tem camarão, tem bacalhau, opção vegetariana, tem de chocolate também Gente, são muitos os sabores que com certeza a Dê nem sabe de cor, né, Dê? Não Mas aqui, ó, a gente encontra essas opções super caseirinhas, seja pra comer aqui ou levar pra casa, congelar e colocar no forno e no trono Sim, super caseirinha Já tô levando hoje, depois você para pra mim, hein, Dê? Aqui, ó, gente, eu faço verdadeiros ranchinhos pra levar pra casa, pra comer de lanche de noite, pra comer no final de semana Com a certeza de que a gente tá comendo uma comidinha bem feitinha, bem temperadinha, bem feita com todo carinho, não é, Dê? Com todo carinho, com todo amor, é tudo preparado com todo jeitinho de casa mesmo Isso sempre tá lá nos bolos, nas tortas, nos docinhos, nos salgadinhos, enfim, é muita coisa boa, né? Muita delícia Tudo com cara, assim, ó, gente, de comidinha de dó, que é uma coisa que a gente gosta tanto, não é? E a gente cansa de comer essas comidas que não tem muito sabor, não é, Dê? É, na correria do dia a dia acaba se perdendo um pouco essa cultura de comer comida caseira E não tem tempo de comer aí em casa, né? Então, assim, ó, fica aqui o nosso convite pra vocês conhecerem a Plano de Nani, conhecerem essa baguete maravilhosa richeada Essa aqui é de carne de panela e queijo, que eu ainda não tive condições de comer, mas que eu vou comer depois E nós queremos lembrá-los, então, que hoje o programa está indo ao ar no domingo, segunda e terça de carnaval Não abre a Plano de Nani, mas quarta-feira ela está de volta com cacetinhos de hora em hora Com todos aqueles bolinhos, frutas, pra quem tá fazendo regime também tem um cardápio especial Tem, tem pãozinho, 100% integral, que é ótimo pra dieta Tem, ah, tem bastante coisa, tem que vir conferir É isso aí, ó, gosta de uma boa comida? Vem aqui pra Plano de Nani A Plano de Nani fica na 24 de outubro, antes de chegar na Talkstock, não é? É isso aí É isso aí, esperamos vocês aqui Tchau Tchau